Mais uma reunião do Conselho da Região Metropolitana, aqui do Piracicaba, onde recebemos prefeitos e representantes de toda a nossa região. São 24 municípios que compõem essa região. Tivemos uma apresentação das quatro câmaras técnicas, que avaliaram e trouxeram sugestões, um planejamento futuro, de ações compartilhadas com os municípios, todos eles dentro dos seus interesses. Tivemos aqui outras autoridades, o Ministério Público, representado pela doutora Alexandra, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde e, principalmente, do nosso secretário Marcelo Branco, que é o secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. A reunião foi produtiva e os trabalhos, certamente, continuarão. Foi uma oportunidade muito grande de discutir os problemas regionais e a recepção muito boa, muito calorosa, como é sempre aqui em Limeira. E nós tivemos aqui uma reunião muito produtiva.